dessa operação, na verdade, as professoras foram ouvidas, né, na sexta-feira, sábado passada, e de acordo com o Conselho Tutelar e o Ministério Público, essas duas professoras teriam adotado duas mulheres, duas meninas, no Rio Grande do Sul. As professoras adotaram, passaram a ser mães e pais delas, né, e uma de doze anos e uma de quinze, e simplesmente colocaram as duas filhas para trabalhar em situação análoga à escravidão dentro de casa. Elas não tinham funcionário, as duas filhas é quem faziam tudo de forma obrigatória, certo? Faziam todos afazeres domésticos e ainda eram maltratadas. E os maltratos foram comprovados, foram comprovados. De acordo com as informações do Conselho Tutelar, enquanto as meninas eram maltratadas, as professoras colocavam um som alto em casa, para que nenhum vizinho ouvissem, ou que se levantassem suspeita de como elas estavam sendo tratadas. Recentemente, as duas professoras, inclusive uma delas, eu só não vou dizer aqui o nome, porque eu não tenho uma confirmação ainda do nome, tá certo, gente? Mas na segunda-feira a gente diz aqui o nome no bloco do BG mais tarde, a gente publica o nome delas. Uma delas eu soube até referência eh educacional no Brasil. Alfabetização de jovens. Alfabetização de jovens. Uma dessas professoras que é mãe. E recentemente as duas que formam um casal eh viajaram para a Europa e deixaram uma senhora, Brenos e Walter, tomando conta das jovens. E a senhora quando chegou na casa, encontrou uma situação de calamidade. As filhas agredidas, cheia de hematomas e comunicou ao e o conselho tutelar, o ministério público, foram tomar pé da situação e essas professoras, Walter, foram ouvidas, certo? Foram ouvidas. Bom, se passaram alguns dias, tá? E hoje de manhã, a polícia civil foi ao condomínio que elas moram, condomínio de classe média alta, em Nova Panamirim, deram cumprimento aos mandados de prisão contra elas por crimes de tortura, maus tratos e violência psicológica contra uma criança e um adolescente. No caso, a criança tem doze anos e adolescente tem quinze anos. Elas negaram o boletim de ocorrência que foi feito na sexta-feira passada, registrada eh numa cidade aqui do interior, elas negaram, foram ouvidas e negaram os crimes. Contudo, de acordo com o laudo pericial do ITEP e as constatações vastas das pessoas, elas cometeram os crimes de lesões corporais e os depoimentos das meninas, da criança e da adolescente, são devastadores contra elas, né? Muita gente aqui não sabe a pessoa pegar um filho e fazer isso porque preste atenção, essas duas professoras, elas adotaram essas duas meninas. A obrigação dela é maior porque elas foram pegar as meninas e o Iogurcio trouxeram pra cá pra manter como escrava, para agredir, para manter carcere privado. Ainda mais duas educadoras, duas educadoras em alto nível, porque estão no topo da pirâmide, são professoras de universidade federal, que tipo de gente são vocês duas?